Uma corrente do bem. É assim que os empresários de Rolim de Moura definem a iniciativa que pretendem ajudar o empreendedor Valmir, que no dia 24 de outubro perdeu sua empresa recapadora de pneus Rondossol, localizado na avenida 25 de agosto, no bairro Centenário, durante um incêndio. Eu e Simone discutimos bastante sobre isso, o que vamos fazer, de que vamos fazer uma rifa, então assim, conversas aconteceram bastante. E aí no outro dia de manhã existe um grupo de empresários e no outro dia de manhã eu cheguei no escritório e tinha uma mensagem no grupo que o Hernandes lá da Chiru tinha colocado, vamos fazer alguma coisa para ajudar esse empresário, estou pronto. Falei, bom, então eu também estou pronta, vamos montar uma equipe. Um incêndio de grandes proporções, com origem até então desconhecida, consumiu dois comércios e parte de uma residência. Vários empresários estão unidos nesta corrente. Foram vários empresários e dali surgiu a ideia de nós, além de arrecadarmos para quem quer fazer a doação, nós também vamos fazer uns cupons para o comércio estar oferecendo isso para o seu cliente, a título ele fará uma doação. Esses cupons não tem preço, é o valor em que o associado, o empresário, gostaria de doar e ele doando esse valor ele vai ser convertido em cupom. Então foi uma forma de nós unirmos aí dois setores, um que precisa muito, que é o nosso empresário, o Valmir, e o outro que é o empresário que vai ter, além de fazer a doação, vai dar mais uma motivação para o seu cliente estar comprando na sua empresa. O que sobrou da empresa após o incêndio é isso que você está acompanhando nas imagens, apenas pedaços de concreto, arames dos pneus que acabou queimando durante o incêndio também. Mas a gente quer chamar a sua atenção, de você que está em casa, para você contribuir e ajudar nessa ação. A conta é do Banco Cicobi, agência 3271, conta corrente 80972, dígito 1. Qualquer pessoa pode contribuir. Não necessita ser associado, qualquer pessoa pode estar contribuindo, tanto fazendo depósito voluntário, se ele quiser e não ser identificado, ou se ele quiser fazer a conversão dele em cupom, ele pode estar procurando a associação, levando o seu comprovante e nós vamos fazer uma conversão em cupom para essa pessoa que fez. Normalmente os empresários, a gente está recolhendo já os comprovantes e convertendo o valor que ele fez de doação em cupom. Então já vai ser automático, nós já temos um controle. Aquela pessoa que gostaria de receber os cupons e nós não temos esse controle, que ele não é associado, ele pode estar levando para nós o seu comprovante de doação, para nós vermos o valor, para converter isso em doação. Isso, gente, não significa que precisa ser um valor grande, de forma alguma, porque eu sempre digo assim, o valor que eu vou doar, que você vai doar, que o empresário vai doar, ele não é o nosso valor. No final, nós vamos ter um grande valor que vai ser a nossa doação. O empresário perdeu tudo, um prejuízo gigante. Será sorteado, então, 15 mil reais, dividido em primeiro, segundo e terceiro lugar, sendo para o primeiro lugar 5 mil reais, segundo lugar 3 mil reais e terceiro lugar 2 mil reais e ainda mais 5 prêmios de mil reais. O sorteio será dia 16 de janeiro de 2021.